Atenção você que tá fazendo a listinha aí, quer comprar roupa social, masculina ou feminina, tá fazendo a sua listinha aí, assistindo o Shop Tour, pra comprar nesse final de semana. Pode anotar mais uma loja aí na sua lista, pra não ficar rodando, 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 vou poupar aquela caminhada sua, tá? Pra ficar fazendo pesquisa de preço. A drogueira também tá vendendo barato roupa social masculina e feminina, tá bom? Aqui você encontra calças em linho, todas essas tonalidades, tá? Deixa eu abrir uma aqui pra você ver, ó, comprega, modelo italiana, tá vendo? 45 mil cruzeiros em linho mesmo, tá? Ó, com a preguinha, tá certo? O passador, o bolso aqui na lateral. 45 mil cruzeiros tem nessas cores, tá? Masculina e feminina também. Roupa feminina você encontra vários, ó, vestidos em linho, tá? Todos muito bem costuradinhos, tá? Spencer também. Roupa feminina, tá? Isso em roupa feminina. Camisas, também 45 mil cruzeiros, tá? Tem masculina, assim, em linho, com a manga curta, tá? Atrás recorte, tudo aqui. Aqui, ó, feminina também, ó, escondendo o botão, por 45 mil cruzeiros em linho. Ternos, tem vários tecidos, em linho, tem em lã também, tem em Panamá, tropical. 140 mil cruzeiros aqui na drogueda, tá? Olha que bonito esse terno aqui, ó, essa tonalidade. Botão de madreperla, estilo jaquetão, todo em linho com forro em poliéster e algodão. Calças, também várias cores em linho, Panamá, lã. Você encontra aqui na drogueda, pra poupar aquela caminhada, ficar rodando, fazendo pesquisa de preço? A drogueda vende barato e produtos legais, direto da fábrica. Rua Américo Brasiliense, 1873, bem próximo à estátua do Borba. Sabe quem é o Borba? O Borba, aquele gatão. Borba gato, tá? Telefoneu 5233805, a promoção é semana inteirinha e amanhã eles estão abertos de 8 até às 6 da tarde. Moda masculina e feminina, social é com a drogueda.